Os ataques e os conflitos no Afeganistão fizeram 2 milhões e meio de refugiados. Quase um milhão destes refugiados estão no Irão. Estima-se que mais de 2 milhões de afegãos vivam sem o Estatuto Oficial de Refugiados. Kerman é a província iraniana com a maior porcentagem de imigrantes residentes. Dos 3 milhões de habitantes locais, aproximadamente 10% são afegãos. Alguns destes 300 mil imigrantes instalaram-se na província há 40 anos. Cerca de 130 mil afegãos em Kerman não têm documentos, o que significa que têm poucos direitos. Conhecemos Said, de 13 anos. Nasceu no Irão, também não tem documentos. Não tinham direito de ir à escola até 2015, à altura em que o Irão adotou um decreto que abriu as escolas públicas a todas as crianças refugiadas. Foi um marco na gestão dos imigrantes e as crianças puderam, finalmente, começar a aprender. Consigo ver tudo o que quiser, como as placas na rua ou as receitas médicas do hospital. Com a colocação em prática do decreto de 2015, as famílias que matriculassem os filhos não seriam deportadas. Houve que adaptar as escolas à pressão de milhares de novos alunos. Nessa altura, a União Europeia aumentou o apoio financeiro através dos parceiros no terreno. Apoiámos cerca de 40 escolas no país. Essencialmente, fornecemos equipamentos e fizemos obras para reabrir algumas escolas. Esta, em particular, esteve fechada durante vários anos. Também organizámos programas para facilitar o acesso à educação a crianças que estiveram fora do sistema escolar há muitos anos, devido ao seu estatuto. Precisavam de alas de aprendizagem especial para uma melhor integração. A União Europeia atribuiu quase 10 milhões de euros em 2007 para ajudar os refugiados afegãos no Irã. Creio que as coisas mudaram muito desde a chegada dos afegãos há mais de 30 anos. Agora, a nossa preocupação não é apenas a sobrevivência básica. A ideia é mantê-los na escola primária para que possam seguir em frente e entrar no ensino secundário e talvez até na universidade. Estima-se que na província de Kermane, 10 mil crianças ainda estejam fora do sistema escolar. Saíde pode vir a matricular-se no seu ano depois de participar nas aulas de verão. É preciso alcançar o nível correspondente e as complicações financeiras são outro problema. No ano passado estava matriculado na quarta classe, foram às aulas durante alguns meses e depois tive que os tirar da escola, devido ao custo dos transportes e das despesas escolares. Mas este ano a situação é diferente. Até hoje ainda não nos pediram para pagar nada na escola. Comecei a trabalhar, trabalho numa quinta e o meu marido também trabalha. O Saíde também pediu para começar a trabalhar. Foi assim que ele conseguiu pagar o autocarro. Todas as tardes vai trabalhar numa loja de motas perto da nossa casa, das quatro até às nove da noite. A província de Kermane teve um total de 30 mil matrículas em dois anos. Um terço são crianças sem documentos. As salas recebem em média entre 40 a 44 alunos, mesmo tendo uma capacidade máxima para apenas 25 alunos. Para 30 mil alunos, de acordo com o padrão de 20 a 25 alunos por turma, precisamos de 1.200 turmas. De Kermane até Zangiaabad, ao lado do deserto, o complexo escolar funciona como um centro de escolarização para muitas aldeias isoladas. Acabou de ser construída uma nova escola neste local. Havia um problema de capacidade que podia ser resolvido com a construção desta nova escola. Fizemos 10 turmas que permitiram acesso à educação a 300 novos alunos. 90% destes estudantes são afegãos e metade não têm documentos, como Amir Ossain, de 10 anos, nascido no Irão. A avó orgulha-se que alguns dos seus 21 netos possam finalmente ir à escola depois de muitos anos de dificuldades. Viemos do Afeganistão há 30 anos, mas há 29 anos perdi o meu marido. Não podia mandar as crianças para a escola. Passávamos muitas dificuldades e o sofrimento era muito. Estávamos com saudades de casa, sem marido, para cuidar de nós. As crianças eram órfãos. Inserir e manter os refugiados afegãos sem documentos na escola abre as portas da integração a toda uma geração fantasma. Ensina a 19 E Não E Legenda Adriana Zanotto